Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa tretinha aqui tá pesada. Olha o que esses caras falam um para o outro. Falando que um soltou, o outro prendeu, nós prende, o outro você solta, bandido. Gente, na cara limpa, a luz do dia, eles falaram isso. Que loucura! Eu não consigo entender. O cara fala, você soltou, eu prendo, você solta. Caramba, o que é isso? Será que rola alguma coisa nesse negócio aí? Meu Deus, né? Se você ainda não é assinante Revista Oeste e pode estar ajudando esse jornal a crescer ainda mais, chama eles lá no Zap, o atendimento é bem tranquilo. Você vai conseguir entender tudo certinho, porque às vezes tem gente que não consegue, né? E vamos juntos para mais um vídeo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde tá todo mundo preso. É, ah, no Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja, veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto do Presidente da República. Não, não, não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que o Manchalã... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solta... Não, não. ...por indulto da Presidente da República. Não, e Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a Presidente, já ofendeu o Ministro Fux, agora chegou a mim. A vida, para Vossa Excelência, é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o Tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o Tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da Justiça. Senhoras e Ministros, é uma coisa horrível. É só um trecho para a gente relembrar. Tem muito mais da briga se você procurar na internet. No Supremo, Luiz Roberto Barroso afirmou em entrevista ao jornal americano The New York Times que o judiciário vem sendo atacado de forma injusta e defendeu a instituição de acusações de autoritarismo. Na entrevista, Barroso comentou sobre as decisões judiciais de exclusão de conteúdos e suspensão de perfis em redes sociais. O ministro negou que as medidas sejam censura e afirmou que uma democracia jovem como a brasileira precisa se proteger contra o extremismo, a intolerância, a agressão verbal, o discurso de ódio e a violência física. Que tal, Silvio? Teatro, Brown. Mais uma vez um teatro. O New York Times publicou uma reportagem nesta semana mostrando o que está acontecendo no Brasil. Aliás, o New York Times é um jornal de esquerda. Pode ser considerado um jornal de esquerda. Está muito longe do bolsonarismo. Está muito longe disso que os ministros do Supremo Tribunal Federal chamam de extrema-direita. Completamente. De qualquer adjetivo. Ocorre que, para os Estados Unidos, e quem é cidadão americano ou quem vive, reside ou buscou abrigo nos Estados Unidos, existe a primeira emenda. Existe a liberdade, que é um valor inalienável. Liberdade nos Estados Unidos não se negocia e, no Brasil, infelizmente, nós já estamos em outro lugar. Aqui, a liberdade constitucional, individual, ela já foi usurpada, ela já foi subtraída em vários casos. Especialmente quando a gente fala de quem está no espectro da direita, de quem acusa, critica, quem fala sobre o Supremo Tribunal Federal está imediatamente sob o escrutínio do Supremo Tribunal Federal, que tem a sua própria polícia política e impõe uma espécie de constituição própria, com atropelo do devido processo legal e as pessoas perdem contas nas redes sociais, perdem passaporte, têm contas bancárias bloqueadas ou terminam presas. Esse é o retrato da democracia relativa no Brasil. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso provavelmente foi ouvido pelo New York Times, já como uma espécie de outro lado, já como uma espécie de uma continuação até do que foi o primeiro artigo do New York Times. Repito, e vou repetir, porque é importante que quem está nos assistindo compreenda. O New York Times é um jornal de esquerda. Ele não estava falando para a Fox, não estava falando para o Wall Street Journal, não. Não. E aí o ministro fala em algo radical, extremista, global, em que planeta ele vive. Ele vive dentro de uma bolha e ele acha que, diante dele, o jornalista que está lá do New York Times ou poderia ser de qualquer outra publicação da Europa, ele acha que é alguém da Globo News que está diante dele, que vai concordar e falar, é verdade, ministro. O Brasil viveu um golpe de Estado, aquele pipoqueiro era perigosíssimo, tinha um vendedor de algodão doce, aquelas senhoras com bíblia debaixo do braço. Meu Deus do céu, aquele pessoal que protestou naquela tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria, nem eles, nem a gente, nem os ministros do Supremo, porque protestavam contra o triunfo da indecência numa eleição diante de um direito constitucional que é dizer fora Lula, como eles poderiam dizer fora Bolsonaro, Temer, Dilma, Fernando Henrique, tanto faz. Sempre foi assim no Brasil. A praça é do povo, numa democracia constitucional, é assim que funciona. É claro que a esse grupo, a essa massa, juntou-se alguns estúpidos, uma turba de estúpidos que cometeu crime de vandalismo e depredação, passível de punição, identificados, punidos, ponto, acabou. E o 8 de janeiro seria uma página virada. Mas não é uma página virada para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que precisam manter, com o apoio do consórcio da imprensa, com o apoio do Palácio do Planalto e de um presidente reabilitado politicamente por eles, eles precisam manter essa narrativa de pé, de que o Brasil viveu o susto de um golpe de Estado, que nunca existiu, que nunca aconteceu. E os brasileiros sabem, mas eles vão alimentar essa narrativa até o fim. E dá para ver uma preocupação com o cenário externo também, né, Piotr? Como a Suprema Corte é atingida com essa possibilidade de que fora do país ela seja vista dessa forma, diante de todas essas violações, essa preocupação de tentar manter a aparência de normalidade por aqui, né, Piotr? Talvez, acho que o ponto que o Silvio pegou dele colocar esse movimento internacional para tentar dizer, olha, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, que o mundo abra os olhos também. Esse paternalismo com pretensão de defesa dos direitos e da democracia do Barroso é bem chinfrim, me perdoem a expressão. Veja aqui, o ministro negou que as medidas sejam censura, censurar perfil. Não é um... não, você derruba o perfil, né? E afirmou que uma democracia jovem como a brasileira precisa se proteger contra o extremismo, a intolerância, a agressão verbal, o discurso de ódio e a violência física. Parece aquele pai, né, aquele pai ditador que diz, vinde a mim vocês que eu vou mostrar que este país vai dar certo, mas vocês precisam me obedecer. Sabe, o Barroso, é importante a gente citar isso, ele é conhecedor do direito, ele é sofisticado como advogado, foi um advogado sofisticado, em que pese as defesas que ele fez, por exemplo, do Cesare Batista, mas ele não é um... alguém que não conhece o direito. Dizer isso daqui é de uma pretensão ditatorial, de dizer, olha, tudo que vocês imaginavam da Constituição, eu agora vou dizer qual é o nosso novo constitucionalismo que é a tese dele. Vamos interpretar, ou vamos interpretar tudo a partir de agora, ou reinterpretar tudo a partir de agora. É muita pretensão, né? E ele, obviamente, está tentando dar uma resposta, mas imagina se você fosse perguntar para um ditador de qualquer republiqueta do mundo se ele não daria uma resposta igualzinho. Estamos defendendo a Venezuela. O Maduro fala a mesma coisa. Se você for a Nicarágua, o Ortega vai dizer a mesma coisa. Estamos defendendo contra os extremistas. Todo ditador diz isso. É impressionante como ele usa uma frase dessa, que, convenhamos, não combina com o conhecimento do direito que ele tem agora. Ele está escolhendo as palavras por conta própria. Diga, Gustavo. A Alemanha comunista também se denominava República Democrática. E a Coreia do Norte também. Também. A democracia que precisa de um Salvador já não é a democracia. A democracia dispensa o homem providencial. Ela se defende por si própria. Para que a democracia prevaleça, basta cumprir a Constituição. Coisa que o Supremo não faz há muito tempo. Há muito tempo. Agora, eu volto sempre ao caso Batiste, porque é o seguinte, Piotr, é verdade que o Barroso sabe tudo de direito. Mas o advogado, eu só respeito o advogado que segue o princípio estabelecido pelo Sobral Pinto, tio do nosso Guilherme Fiúza, avô do nosso Guilherme Fiúza. O advogado é o primeiro juiz da causa. Se você defende um culpado e para libertá-lo você mente, já não respeito. O Barroso defendeu durante dez anos o Batiste com argumentos do tipo, a Itália, irretocavelmente democrática, era uma ditadura. Tarso Genco também dizia isso. Ele era um jovem idealista que não tinha matado ninguém, o Cesare Batiste. Então, ele mente para defender a causa que lhe convém. Ele dizia agora que no mundo não existe mais a direita, né? Democrática. Eu pertenço à direita democrática, mas ela não existe. Imagino que vocês também. Então, nós estamos, sabe Deus, onde? Não há lugar para a gente, porque é um movimento de extrema direita. São extremistas de direita os milhões de brasileiros que impuseram uma derrota contundente, para dizer o mínimo, ao PT agora no primeiro turno da eleição municipal. Todos eles são extremistas de direita? Não. São democratas e não gostam da esquerda. Não gostam da esquerda representada pelo PT. Isso, aconteceu em todo o Brasil. Eles não enxergam isso. Os brasileiros não são um bando de idiotas. Se o Supremo estivesse defendendo a democracia, nós seríamos todos gratos ao Supremo. Mas eu repito, democracia não precisa de um punhado de super-homens para ser preservada. E a democracia funciona sozinha. Basta que o Supremo se enquadre e comece a defender a Constituição. Basta que o Supremo deixe de se achar a entidade que pode deliberar sobre tudo, porque eles tudo sabem. Como nós temos visto nos vídeos aqui exibidos, são apenas um bando de advogados que deveriam trabalhar como servidores públicos, porque nós é que pagamos todas as contas e deveriam julgar as coisas com imparcialidade. Juiz que toma partido deixa de sê-lo. Eles são políticos trabalhando como magistrados. Não funciona. Agora, Constantino, está funcionando essa defesa corporativista que faz o Barroso do Supremo Tribunal Federal? Como é que está a imagem da nossa corte fora do Brasil, hein? Pergunta para o Congresso americano, cada vez mais avançando com um projeto de lei específica para o Brasil, feita sob medida para os abusos supremos do país, ou querendo revogar a visto desses ministros. O Barroso gosta de frequentar aqui perto de mim, tá? Que Biscayne, um apartamento multimilionário, de quem seria? Deve estar em trust, né? Mas ele gosta de frequentar esse apartamento. certo? Então, não sei. E o Silvio disse, né? No dia em que ele dá essa entrevista, sai uma reportagem do Jack Nickers, que é um cara mais simpático com as ideias de esquerda, dizendo o seguinte, a esquerda diz que o Supremo salvou a democracia no Brasil. A direita diz que o Supremo virou a maior ameaça à democracia no Brasil. Talvez ambos estejam certos. Ou seja, o Jack Nickers, no New York Times, o jornal de esquerda, já está dando benefício da dúvida para a turma golpista de extrema direita, que é todo mundo. Aliás, nessa entrevista, o Barroso disse, né? Que o Bolsonaro teve 40 e poucos por cento dos votos e que o Brasil está dividido e que ele venceu com um discurso muito anti-STF. Isso explica a baixa popularidade, né? A campanha é bolsonarista. Pô, você está chamando quase metade do país de fascista? Essa democracia não tem salvação, né? Imagina se for um negócio desses. E é exatamente o que eles fazem. Agora, não tem censura. Eu sofro o quê, exatamente? Eu estou com as contas todas suspensas no Brasil. Não posso me manifestar na praça pública da era moderna. Nenhum crime cometido, nem denunciado em inquérito algum, né? Crime. Isso não é censura? Imagina o que seria, então, censura pela ótica do Barroso. Ele está empurrando a história, é, rumo à Venezuela mesmo, e ele sabe disso. Oi, Piotr. Quando eu fiz menção do conhecimento dele, ele estudou ética do direito na universidade. Eu tenho absoluta convicção que ele não faltou aula. Agora, o que ele transformou, o conhecimento que ele tinha como advogado agora, como juiz, ou mesmo como advogado, de aceitar certas causas e da forma como fez, porque você usou de uma informação que todo mundo era um assassino dentro de uma democracia, não era uma ditadura a Itália, não vivia. Então, eu me pergunto, então foi litigância de má fé. E é óbvio que, agora imagina ele como hoje ministro, juiz, dentro do Supremo Tribunal Federal, o que pensaria de um advogado que usasse um argumento estapafurdo como esse, dizendo assim, a Itália viveu uma ditadura. Que ditadura? De onde veio essa ditadura? Qual ditadura? No período do Cesare Batiste? Ah, não, era só uma causa ideológica e tal, mas tem quatro pessoas mortas pelo Cesare Batiste. É esse o ponto. Quer dizer, conhecimento não falta. As escolhas que faz, bom, aí cada um responde por si próprio, né? Perfeito. Agora um recado para você que ainda não tem assinatura da West, hein? Estamos trabalhando para facilitar ao máximo para que você se torne agora nosso assinante. Você pode assinar pelo nosso site ou pelo WhatsApp. É simples e rápido. Temos assinaturas a partir de R$24,90 mensais e assinaturas. É isso aí, pessoal. Essa tretinha aí, rapaz, hoje ela não acontece, porque hoje eles estão unidos, unidos em uma só missão independente da ideologia, da ideologia dos seus, das suas preferências, né? O certo era eles terem mesmo, essas divergências aí, esses quebra-pau aí, para não ter, já são esse tanto aí, que é justamente, né? É justamente para ser assim, para eles não ser tão amiguinhos do jeito que estão sendo. Infelizmente, aconteceu isso daí em 2018, né? O Bolsonaro. E eles acabaram ligando um sinal de alerta. Na verdade, não é nem isso. A verdade era que o poderoso chefão já tinha más intenções, né? Eu acho que não é o Bolsonaro, né? Eu acho que as más intenções do poderoso chefe lá, que já estavam aflorando e o plano deles era não sair, que ia dar tudo certo, o taxade. Aí agora o molusculo ia voltar de boa, do jeito que está, e eles iam continuar perpetuamente no poder. Só que aconteceu esse elemento surpresa aí, foi o Bolsonaro acendeu à direita e eles se afloraram, né? Começaram a sentir um pouco de medo e agora a gente está vivendo essa tirania aí que se alastrou pelo país. Acredito que com muita luta, com muita dedicação, do mesmo jeito que eles com muita luta, com muita dedicação, chegaram aonde estão, com muita luta, com muita dedicação, a gente também vai conseguir mudar essa situação. Mas é desse jeito, com muita luta, muito esforço, que o povo não desista, né? Porque o povo já meio que deu uma desanimada, é normal agora, né? Dar aquela desanimada, chegando o fim do ano, o foco das pessoas vão mudando, né? Festa, ver parente, viajar, é normal acontecer isso. Lá pra março, ruim é isso. Eu não gosto desse negócio no Brasil, o Brasil só volta depois de março, só é abril, né? Eu não consigo entender isso, cara. Para tudo, tudo fica paralisado durante esse dezembro. Não, dezembro movimenta bastante a economia ainda, né? Movimenta muito aí. Mas janeiro, fevereiro e março, meu Deus do céu, cara. É triste, você olha pra cara das pessoas, você vê a tristeza que isso aqui causa. Eu não entendo por que que para, não há necessidade de parar assim. É uma paralisação que no final prejudica, não é algo bom, né? É bom pra quem? Ó, taca a ferpa ali, tem muito, né? E mesmo quem tem muito sente, ah, é nessa época aí, para de ganhar. Mas tem muito guardado, então acaba não prejudicando tanto assim, né? Suspeito de ameaçar Bolsonaro. Na Paraíba é preso, mas acaba solto pouco tempo depois. Alexandre Silveira diz que governo só pode impor, abre aspas, sanções a Aniel depois de atuação da Aniel. Rapaz, será que ainda tá sem luz? Eu tô por fora, não tô acompanhando. Não quero acreditar que ainda tá sem luz, não. Né? Bolo chama Ricardo Nunes de covarde e critica, tá? Espírito. Vídeo Kamala Harris bate boca com apresentador da Fox News. Nossa... Já era. Aquele famoso tiro de bazuca no pé, né? Já. Era. A Lucas Sãs PL lidera em Guarulhos. É, o PL tá arrebentando, hein? Ou inclusão, não quero nem saber disso aqui. Segundo turno, Aracaju. Emília Correia PL tem 53%. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Barbudinho afirma que quando é cobrado por investimento em saúde e educação, fica irritadinho. Hum... PT de Porto Alegre entra com ação no MPE contra Michele Bolsonaro. Bolsonaro afirma que, abre aspas, jogará a toalha caso a inelegibilidade siga adiante. Eu acho que não vai seguir, não. Acredito que vão reverter essa situação aí. Então... Obrigado.